Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 1% Melhor Que Ontem Podcast. Galera, parece um clichê, mas o convidado de hoje, ou a convidada de hoje, está muito incrível pessoal, uma história de superação. E hoje, vocês já estão vendo o spoiler aqui nessa mesa, nós estamos com a bicampeã Mundial dos Jogos de Bombeiros Militares e Policiais Militares. Essa medalha, meu irmão, é Made in Canadá. E Rotterdam. E o quê? Rotterdam. Eu não consigo nem falar, pessoal, o meu português nem... Minha amiga, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Prazer em te receber. Essa história incrível de superação, caramba, bicampeã, meu irmão. Você já se imaginou? Quem diria. Você já se imaginou? Não. Bicampeã? Não. Isso aconteceu na minha vida de uma maneira inimaginável. Eu não imaginava que eu fosse chegar a esse ponto, né? Porque a minha história começou com reprovações, em provas físicas e... Exatamente. E assim, a gente vai falar muito, galera, sobre a história da Larissa, né? Mas eu não queria bater tanto em toda essa história, porque a história dela já está no Papo de Bombe. Eu vou deixar o link nesse podcast aqui pra você conferir. Eu quero extrair da Larissa hoje, pra ajudar a nossa audiência aqui, bastante coisa dessa mentalidade. A gente vai falar desse início de maneira rápida, de maneira didática, de maneira sintetizada. Só que eu quero bater bastante nessa mentalidade. O que a gente vai perceber na história dela é realmente essa transição, sabe? Esse início que ela vai falar um pouco. E vocês vão ver quais foram os caminhos que ela percorreu pra realmente chegar nesse nível, sabe? De mentalidade, de foco, pra atingir esse nível de resultado. Tá bom? Então eu queria, minha amiga, primeiramente falar. Você sempre praticou atividade física? Você é bem campeã, mas você sempre correu? Sempre foi boa em natação? Corrida? Barra? Não. Eu fiquei reprovada, né? A minha história... Minha história com bombeiro começou com uma reprovação. E essa reprovação foi no teste de aptidão física, no famoso TAF. E esse que ninguém treina? Esse que ninguém treina. Esse que todo mundo estudia, mas ninguém treina. Deixa pra treinar aos 45 segundos do tempo. Foi o que eu fiz também. Eu não tinha uma rotina de atividade física na minha vida. Eu fui uma criança acidentária durante a maior parte do tempo. Principalmente na adolescência. E acabei ficando reprovada. Fiquei reprovada por pouco. Eu não fiquei na corrida, mas fiquei na barra, fiquei na natação. Caramba! Colecionou a reprovação. Colecionei a reprovação. Você falou um pouco sobre estar acima do peso. Você sofreu com isso também? Sim. A minha alimentação, durante a minha adolescência principalmente, era realmente muito ruim. Eu era aquela adolescente que comia um monte de besteira e não comia nada de bom. E estava muito acima do peso. Pra esse processo de aprovação acontecer, além de ter que mudar completamente... Meu estilo de vida. Mudar minha cabeça, meu mindset. Tive que mudar tudo. E também a minha alimentação, né? E eu acabei perdendo 12 quilos num processo de um ano pra conseguir fazer aquelas barras. Meu Deus. Agora, primeiro eu queria perguntar o seguinte. Você falou que você foi reprovada, né? Foi reprovada. E como é que você conseguiu lidar com isso? Porque, beleza, você tem um objetivo, você tem uma tentativa. Mas quando você falha, a galera tem um certo pânico com o fracasso, né? Como é que você conseguiu lidar com esse fracasso? Até porque você era jovem. É. Eu acho que isso vem um pouco da minha criação. Eu não sei se... Não sei se você já reparou, mas eu tenho uma tatuagem na panturrilha. Já reparei. E ela vem dos filmes do Rock Balboa, do qual eu sou muito fã. E esses filmes, né? Tratam justamente sobre isso. Superação. Eles falam da derrota, eles falam da falha. E do caminho árduo pra você chegar ao objetivo final. Então, meu pai gosta muito desses filmes. E eu sempre quis assistir. Eu sempre assisti muito. E quando eu tive essa reprovação, eu fiquei realmente muito tocada. Porque na minha cabeça eu tava decepcionando a minha família. Pode crer. Meu avô é bombeiro reformado. E ele sempre falou que eu tinha que ser bombeiro. Ah, quando você fizer 17 anos, você vai fazer prova pro bombeiro. E ele já falava pra mim. Você é meu orgulho. Você passou na prova. Você vai conseguir. E eu fiquei reprovada. Caramba. E eu consegui transformar isso em combustível. Eu falei assim, cara, eu fiquei reprovada? Não, não é possível. Eu fiquei reprovada por uma coisa que só dependia de mim. Porque eu já tava ali. A vaga era minha. Caramba. Eu só tinha que passar no teste físico. Que era eu contra eu. Caraca. Não tinha nada no meio do caminho. Eu não precisava da reprovação de uma pessoa pra entrar nas vagas. Eu não precisava de nada. Eu só precisava passar. Eu só precisava segurar 10 segundos na isometria da barra. 10 segundos. Caraca, velho. E diminuir menos de 5 segundos na minha natação. E eu não consegui. Então, naquele momento, eu me senti fracassada. Isso é um fato. E eu acho que o pior sentimento, pra mim, foi esse de estar decepcionando a minha família. E eu não queria isso de jeito nenhum. Então, naquele momento, eu peguei aquilo ali e transformei em combustível. Eu falei assim, cara, agora é uma questão de honra. Caraca. Eu preciso fazer essa prova de novo. Eu nem queria tanto. Pra ser sincero, eu não queria tanto aquilo. Era uma das minhas opções. Teu sonho realmente era passar na FAB, né? Ser aviadora e tal. Já tive esse sonho. É. E depois o seu avô te deu esse combustível. Me deu esse combustível pro bombeiro. E foi... Você tentou e ficou reprovada. Fiquei reprovada. Cara, assim, se você tivesse passado... Hoje você é primeiro-tenente. Se você tivesse passado de área capitã, não? Não. Eu era de uma turma acima. Eu passei no ano seguinte. Caraca, logo no ano seguinte você passou. Logo no ano seguinte eu passei. A importância do foco, né? Galera, assim, é muito interessante esse início da história da Larissa. Porque muitas pessoas, elas tratam o fracasso como se fosse realmente um sinônimo de incapacidade. Inclusive, tem um livro que fala muito sobre isso. Que é o livro Fixo Conhecimento. Fala bastante sobre aprendizagem, né? E fala como que as pessoas, elas lidam com a falha. Elas falham nos seus processos e a falha, ela é inerente. Toda tentativa, ela não tem uma certeza. É uma tentativa. E embora você tenha falhado, você também teve o seu aprendizado ali. Como você falou. Aquilo ali foi um combustível pra você. Só que, infelizmente, muita gente lida com o fracasso como realmente um sinônimo de incapacidade. E aí você falou, cara, eu me senti fracassado. Ou seja, aconteceu também com você. Aconteceu. Só que o detalhe foi que você não parou, sabe? Não. Desistir pra mim nunca foi uma opção. De nada. Acho que nada que eu me proponha a fazer, eu começo tendo a desistência como uma opção. Acho que desistir nunca é uma opção, cara. Top. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, você não pode desistir. Você tem que ir até o final. Eu costumo dizer que pra tudo na vida você tem que escolher um rumo. Pega o seu rumo, pega a sua direção e começa. Começa porque uma hora você vai conseguir. Não tem fórmula mágica pro sucesso. É isso. É o trabalho. Nossa. É o trabalho. Desde quando eu estudava pra tentar passar no concurso, na prova escrita mesmo. Eu estudava num curso onde meus professores sempre falavam assim pra mim. Na época era um pré-vestibular comum, não era nada voltado pré-militar, nada disso. Era um pré-vestibular comum. Eles sempre falavam assim, olha, quem estuda passa. Não existe outra fórmula pra passar. É estudar. Se você estudar o suficiente, você vai passar. Top. Uma hora você vai passar. E eu levei aquilo ali, né, pra tudo. Tudo que eu me proponho a fazer hoje, eu me proponho a fazer com esse sentimento de dar o meu melhor. Pra tentar atingir o meu objetivo. E se eu não atingir o meu objetivo também, tudo bem. Vamos continuar tentando, vamos pra próxima. Tudo na nossa vida deixa um aprendizado, né? É verdade. E aí você fala assim, ah, mas se estudar vai passar. Mas muita gente tal, vem e fala, pô, mas eu tô estudando, eu não passei. Né? E é onde que essa mentalidade que a gente tá falando, que é justamente o motivo pelo qual eu pensei em trazer você aqui, justamente pra passar essa mentalidade pra galera. Tipo assim, eu tô estudando, mas não passei. Se você tá estudando e não passou, é porque existe alguma falha no seu processo. Sim. E assim, você teve o seu pai, o seu avô como uma certa inspiração, mas você acha que se você tivesse realmente uma mentoria de TAF, será que faria diferença? Faria, com certeza. Total, né? Faria, total. O meu treinamento pro TAF, ele foi rústico, como eu costumo dizer, né? Meu pai é um cara rústico, ativo, aquele cara meio carrasco ali. Falei assim, não, tu quer passar? Falei assim, cara. Ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer é quanto menor peso, quanto menos peso você tiver que carregar, melhor pra você. Então a gente já começou ali com a dieta. E ele começou a mudar meu estilo de vida ali na marra mesmo. Radicalmente. Me acordava cedo, tava eu lá na cama querendo dormir mais um pouquinho pra estudar, porque senão de tarde eu ficava cheio de sono pra estudar. Ainda tinha que estudar, né? Nossa, é verdade. E ele me acordava cedo e a gente foi no método rusco ali, com o que ele sabia. Meu pai não é profissional, nem nada. Ele só sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. É, realmente fazer o seu melhor com o que você tem. Com o que eu tinha. O que você tem a força de vontade, é isso que você vai trabalhar. Exatamente. Mas, Larissa, você realmente não conseguia fazer a flexão? Eu vi o vídeo seu e falei, nossa, realmente, barra, não saía nada? Não saía nada. Eu me pendurava na barra e nem semi-flexionava o cotovelo. Era, era, assim. Cara, é legal a gente falar, sabe, desse processo. Porque eu lembro muito que quando eu comecei a tentar fazer isometria, porque meu primeiro concurso foi uma isometria de 10 segundos, eu fiquei reprovada. Para o ano seguinte, concurso que eu passei, o TAF mudou para 3 barras. Nossa. E eu quase desisti nesse processo. O que já era ruim, ficou pior. Quando saiu o edital, que eu vi 3 barras, eu falei assim, cara, eu não consegui passar numa isometria de 10 segundos. Como eu vou fazer 3 barras? Meu Deus. E isso quase me fez desistir, mas eu tentei manter o foco. Falei assim, não, tudo bem. O nível do desafio aumentou, mas eu vou conseguir chegar preparada. Eu não fazia nada, assim. Meu pai me colocava na barra, que assim, ia lá, me colocava em cima da barra. Quando ele me soltava, eu caía. Era assim. Eu era natação, né? Também fiquei reprovada na natação. Eu nunca tinha nadado. Nunca, nunca. Eu não sabia nem como me deslocar na água. Nem aquele famoso nadado cachorrinho. Tinha pânico de ficar sem pé. Quem aí tá nessa condição aí? Manda no chat, nos comentários. Manda aí pra gente saber se você tá... Alvinha, eu sou a Larissa do passado. A Larissa do passado. Meu Deus. E, cara, é legal vocês verem isso aí, porque, cara, a sua condição atual não reflete o seu destino final. Ou seja, o momento que você tá vivendo é uma transição. Agora, se essa transição vai ser boa ou ruim, isso vai depender do nível do seu foco, da sua entrega, da sua dedicação. Porque se a Larissa, do passado, jamais conseguiria ser bicampeã dos Jogos Militares Mundiais, né, jamais, e hoje ela conseguiu, o que que aconteceu? Foi uma mágica? Passou no portal da... Portal do sucesso, sei lá, do banho... Sabe, mano, existem alguns mitos que vão sendo criados, alguns ritos, que, na verdade, são crenças. São crenças limitantes, que as pessoas vão aderindo. Tipo, não, cara, teve um revés, tipo, tomou um fumo aí, ficou reprovado alguma coisa, não foi bem numa outra coisa, e simplesmente, a que você falou, desiste. Desiste do processo, né? Isso é triste, cara, é triste. Eu sempre incentivo as pessoas a continuarem, né? Eu sempre falo, cara, não desiste, não desiste, porque você desiste de um sonho. Pra mim, assim, cara, tu vai desistir do teu sonho, sério. Você acha que não vale a pena você se esforçar mais? Para pra poder refletir um pouquinho no que que no seu processo, o que que tá dando errado? Às vezes a gente tem muita vontade. É isso aí. Mas também não consegue ter o feeling do que que tá faltando, sabe? Exatamente. Aquela coisa de, cara, poxa, querer eu quero muito, mas o que que eu tô fazendo de errado? No meu caso, o que que eu fazia de errado? Meu estilo de vida. Não era condizente com o que eu queria. Perfeito. Você tem um objetivo. Cara, você tá caminhando em direção a esse objetivo. O que você tá fazendo hoje, tá contribuindo em quê? Pra você chegar ali. Nossa. O que você fez hoje que contribuiu pra você tá lá, no futuro? Tem que contribuir com alguma coisa. Meu estilo de vida, ele não era compatível com o que eu queria. Nossa. Né? Eu precisava passar de papiro. Eu sempre gostei. Desde criança, desde... Do jardim de infância, eu gostava de estudar. Maneiro. Mas de atividade física, que é uma peça-chave, é 50% de uma prova militar. É isso. É 50%. Você pode ficar reprovado na prova escrita, mas a prova física também te elimina. É isso aí. Então, eu não tinha uma boa alimentação. Eu não praticava atividade física. Então, todo dia que passava, que eu passava o dia sentada estudando, me alimentando mal, eu tava cada vez mais distante do meu objetivo. Por mais que eu não percebesse. Por mais que estudar pra mim... Nossa. Fosse uma coisa... Cara, eu tô fazendo tudo que eu posso. Eu lembro que meu pai chegou numa época de trancar os meus livros fora do quarto. Porque eu precisava dormir. Caraca, o que é isso? Eu ficava pensando assim, caraca, enquanto eu tô dormindo, tem gente que tá estudando. Eu tenho que estudar. Eu não conseguia dormir. Nossa. No início, sabe? Porque eu sabia que eu tinha que estudar muito pra conseguir passar. E eu... Pra mim, eu tava fazendo tudo que eu podia fazer aquilo ali. Mas não era só isso. E eu percebi isso no dia que eu saí de lá reprovada. Nossa. Aí eu falei assim, cara, alguma coisa que eu tô fazendo não é compatível com o objetivo que eu quero. E eu preciso mudar isso. Cara, é muito interessante você estar falando. Tem tudo a ver com até um livro que eu gosto muito do Flávio Augusto. Que é uma referência hoje pra gente. Em todos os campos. Flávio Augusto também começou, né? No campo do concurso. Ele passou pra escola naval, enfim. Logo depois ele desistiu e foi empreender. Mas ele deixou muito aprendizado pra gente. Ele fala sobre ponto de inflexão. Que é aquele momento que você tem que tomar uma decisão. É aquele momento que você olha pra sua vida. Olha pro seu objetivo e percebe que existem coerências. Coisas que realmente você precisa abrir mão, sabe? Coisas que você realmente precisa decidir. Então você que tá nos assistindo, sabe? É o momento pra você fazer aquele cheque de consciência. E aí, sabe? O que é positivo, o que é negativo? O que agrega? O que contribui? O que atrapalha, né? O que aproxima? O que afasta? Exatamente. São questionamentos que a Larissa precisou fazer pra que ela pudesse alcançar. Eu acho que essa mentalidade também, sabe? Vou dizer medíocre no sentido de mediana, né? Aquela pessoa que olha pro objetivo e fala, não, não dá pra mim. Ela tem tudo a ver realmente com você não ter aquela expectativa, aquela confiança que você pode desenvolver. Eu achei legal o que você falou sobre você, sabe? Não ter o feeling do que falta. E aí é onde eu faço esse parênteses. As pessoas têm resistência à aprendizagem. Sim. Ou seja, tipo assim, ela prefere correr o risco de ser aprovado do que arcar uma mentoria de TAF, arcar uma mentoria de estudo. É, eu vou um pouquinho mais além. Às vezes ela, você sabe muito bem que a atividade física, pra ser um grande corredor, né? Ah, ok. Sabe muito bem que a atividade física nem pra todo mundo é prazeroso. É isso aí. Principalmente pra quem tá começando agora. Verdade. A atividade física pra você chegar num nível médio, não vou nem dizer um alto rendimento, porque ninguém aqui é atleta de alto rendimento. Verdade. Mas pra você chegar num nível médio, que é o que você precisa ali pra passar num TAF, ela vai ter que te gerar desconforto. Nossa. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. É isso aí. E as pessoas têm muito medo de sair da zona de conforto e às vezes muita resistência. Porque a partir do momento que você não tá se sentindo confortável, a sua cabeça já começa a te pregar peças. Você já começa a se sentir... Você começa a pensar em um milhão de motivos pra não estar fazendo aquilo. E você não pode esquecer do motivo real. O motivo real é o objetivo que você tem por trás daquilo ali. Caraca. É aonde você quer chegar. Então eu acho que a determinação de chegar em algum lugar, ela não pode ser esquecida. Eu acho que pra pessoa... É um processo longo, né, cara? É um processo que vai durar às vezes... Pra mim durou dois anos. Nossa. Eu conheço pessoas que esse processo durou mais de cinco anos. Verdade. Mas que chegaram a um objetivo. Só que você tem que acordar todo dia e lembrar do porquê que você está fazendo aquilo. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero mais ver meu nome saindo, sendo publicado em diário oficial como inapto. Eu não quero mais ver isso. Eu não quero ter que passar por isso de novo. Então eu vou dar o meu melhor pra isso não acontecer. E se acontecesse no ano seguinte, por algum motivo, né? A gente não consegue controlar tudo. É isso. Eu podia ter adoecido, eu podia ter um problema familiar. Tudo podia ter acontecido. Se por algum motivo aquilo não tivesse dado certo, eu tenho certeza que eu teria tentado de novo. Nossa. Tenho certeza absoluta. Porque eu estava muito determinada a conseguir. Muito mesmo. Produção, vai ser difícil selecionar corte ainda. Fala aí. Vai ser difícil selecionar corte aí, produção. Vamos dar um plus aí nesse episódio aí que o negócio está feio aqui. A mulher vem inspirada aqui. Vem inspirada. Tá uma coisa, né? Fala aí. Cara, é muito legal te ouvir falar porque tem tudo a ver com o que eu acredito. E são chaves, tá? São chaves que vão sendo distribuídas. Que às vezes são pequenos conceitos, pequenas frases que vão destravando coisas nas mentes das pessoas. Porque a incapacidade, ela está na mente, cara. A mente é a cabine de comando, sabe? Realmente, se a sua mente não estiver motivada ou determinada ou decidida para algo, você vai dizer. Não vai acontecer. É como uma imagem, não sei se vocês já viram, né? Do elefante preso em uma cadeira. Sabe? Ele é um elefante, cara. Ele está preso em uma cadeira. Não tem... Quem vem de fora fala, que loucura. Que loucura. Né? Só que, realmente, a mente dele está condicionada. Ele acha que, realmente, aquilo está travando ele, está parando ele. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse episódio, não tentou o CFO por medo. Sim. A maioria não tenta por medo. Não, é muito difícil. Não dá pra mim. E tem gente, também, que não tenta pelo medo, não do processo de conseguir passar, mas do que vai encontrar do lado de dentro. É verdade. A gente conta muita história do CFO, né? É. E a gente paga muito o famoso embuste. A gente conta as histórias que a gente lembra. Que a maioria das coisas que você lembra depois do que passa, são os momentos que eram ruins, mas que depois se tornaram momentos bons. Verdade. Então, a gente conta muita história. A gente fala muita coisa que assusta muita gente. É. Então, uma das coisas que, principalmente, as mulheres sempre me perguntam é... Cara, o que eu vou encontrar lá dentro? É muito difícil? É... Eu tenho medo de não conseguir sustentar o processo. É verdade. Eu sempre falo pra elas, cara, olha... É... O CFO tem uma porta de entrada. Essa porta de entrada tem um teste intelectual e um teste físico. O teste físico, ele é um nivelador. É isso aí. Se você tem capacidade física de entrar, você tem condições de evoluir a sua capacidade física para sair... Top. De lá. Top. A mesma coisa com o teste intelectual. Se você tem capacidade intelectual para entrar, você tem capacidade intelectual para evoluir e sair de lá. Top. Então, a gente não pode ter medo do que vai vir no dia seguinte. A gente tem que viver hoje. Eita. Se a gente viver com medo de... Ah, o que vai... A atitude que eu tomo hoje vai influenciar amanhã? Como? O que eu vou fazer hoje vai influenciar no que amanhã? Cara, se você está caminhando num caminho positivo, se você está trilhando num caminho positivo, se você está construindo coisas boas, não tem como amanhã não ser positivo. É isso. Não tem como. Então, esse negócio de que as pessoas têm medo do processo, têm medo da prova, têm medo do que vai encontrar lá de dentro. Tanto no CFO também, quanto nos concursos para a praça. Muita gente tem medo do recrutamento. Verdade, verdade. Cara, esquece o medo. Vive. Isso aí. Vive, alcança teu objetivo. E se chegar lá dentro, como eu já vi acontecer, tá? Pessoas que chegaram lá dentro e falaram, cara, não era isso que eu esperava. Não quero isso para mim. E saíram e hoje são completamente realizados em outras carreiras. Isso pode acontecer. Verdade. Só que tem uma coisa também que eu sempre levo comigo, que é que eu não gosto de me arrepender de coisas que eu não fiz. Nossa, muito bom isso. Então, se a pessoa fica pensando muito, se fica pensando muito, ponderando, eu vou fazer, eu não vou fazer, eu vou fazer, eu não vou fazer. Hoje, o CFO não tem limite de idade. É isso aí. Mas teve um ano que teve. E ele pode ter amanhã. É verdade. Então, a pessoa que está hoje ali com 25, 27 anos, o cara que está com 29, ele ainda está pensando, porque não é para mim, porque eu tenho um filho, porque eu tenho não sei o que, porque eu quero terminar a faculdade antes de ir, porque eu quero que meu cachorro, porra, complete 5 anos antes de eu ir. Tem de tudo. Tem de tudo, cara. Cada um tem um motivo. É verdade. Para não sair da zona de conforto, é verdade. É verdade, cara. Cada um tem um motivo. Ele está esperando, está prorrogando aquela situação, cara, daqui a pouco a porta pode fechar, mano. É isso aí. E aí você vai olhar para trás e falar assim, por que que eu não fui? Por que que eu não aproveitei essa oportunidade? Igual essa oportunidade que está para abrir. É isso aí. Que é a do concurso temporário. É isso aí. É uma oportunidade, cara. Verdade. É uma grande oportunidade. E não abre sempre. É sempre, é verdade. Gente, você é do último concurso efetivo, né? É, de 2014. 2014. Agora o último concurso teve ano passado. Isso aí. 2022. Oito anos sem abrir concurso. É verdade. E Deus lá sabe quando vai abrir de novo. Caraca. Então a pessoa que está marcando passo, ela com certeza vai se arrepender, cara. Não pensa. Não pensa. Vai. E sabe o que eu falo, Larissa? Tipo assim, as pessoas ficam esperando o editor abrir para se preparar. Não. Esse é o maior erro. Não, mas... Não, mas... E a mensagem que o bombeiro mais recebe. Quando vai abrir o concurso? Quando vai abrir o concurso? Quando vai abrir prova. Por quê? Porque as pessoas querem uma certeza... De que vai acontecer. Para ela poder empenhar o seu recurso. Todo mundo busca uma certeza. Isso é natural. É inerente. Você não quer colocar teu barco num lugar que não tem estabilidade, segurança. Só que a realidade que é na nossa vida, a estabilidade, eu gosto desse conceito, ela é inexistente. Porque governos mudam, leis mudam, pandemias surgem, situações acontecem... A vida acaba. Sabe? Que a coisa melhor do que a vida acaba? Não é? A gente está conversando aqui hoje... Mas e aí? Até quando a gente vive? Entende? Que estabilidade? A vida não tem estabilidade. É isso. Você precisa aprender a se adaptar. Você precisa se reinventar. Você precisa entender que você tem. Em você reside o acesso, está disponível. Você pode evoluir, desenvolver capacidade motora, física, intelectual, o que você quiser. E ninguém te disse de você. Jamais será um tempo perdido, cara. Isso, isso. Você estudar para um concurso, jamais vai ser um tempo perdido. Ah, eu estou estudando, o concurso não aconteceu. Eu não tenho certeza de que o concurso vai abrir esse ano. Cara, tudo que você adquirir de conhecimento para aquilo ali, ninguém tira de você. É isso. Toda capacidade física que você adquirir. Nossa, é isso. Treinando para um TAF, ninguém tira de você. Aquilo vai mudar a sua vida em algum aspecto. Em algum momento, ter começado hoje vai mudar a sua vida. É isso. Então, às vezes, a pessoa não quer... Você falou de investimento, né? Investir numa mentoria, investir num curso. Às vezes, o cara não está muito disponível para fazer um investimento num curso. Ele quer a certeza de que o concurso vai abrir. Cara, investe. Porque você vai aprender coisas que ninguém vai tirar de você. Quando o concurso abrir, você vai estar preparado. É isso. Sem precisar correr contra o tempo. Se hoje você compra uma mentoria de TAF quatro meses antes do concurso, você vai suar. Vai. Porque para a pessoa que está saindo do zero, para poder passar, é possível. É possível. Tudo é possível. É verdade. Mas você vai suar. Você vai sair da sua zona de conforto 100%. Você vai de zero a 100%. Agora, se você começa a se preparar com um pouquinho de antecedência, eu não sei quando o concurso vai abrir. Não sei qual vai ser o TAF exigido. Se vai ser... Um dos TAFs mais difíceis que eu acho que tem hoje nas carreiras militares é o TAF do CFO-CBMes. É verdade. É um dos TAFs mais difíceis, principalmente para as mulheres. Sim. O nível é bem alto. Né? E se você começar a se preparar para isso, qualquer coisa que vier, qualquer concurso que você fizer, não vai ser uma preocupação. É uma preocupação a menos. Você tem que começar hoje a mudar seu estilo de vida, seu pensamento, a mudar seu mindset. Cara, muda. Começa aos poucos. Exatamente o que você falou, 1% todo dia. É isso. Em 100 dias, você chega assim, cara. Pô, esquece. Cara, e o mais interessante que você falou, que de fato as pessoas subestimam a capacidade de desenvolver, superestima o objetivo. Tipo assim, não, não vou conseguir. E ao mesmo tempo, ela acha que não pode começar, sabe? E cara, é muito importante. 1% todo dia. O que é isso? É você entender que a sua energia, isso geneticamente falando, vai acontecer. Sua energia vai oscilar. Tem dia que você está bem, você está top. Acorda motivado, acorda feliz, satisfeito, grato. Aí tem dia que você está acordando, chutando o chão. Exatamente. Não, e tudo bem, cara. Só que você precisa estabelecer uma meta. Qualquer dia. Você falou sobre acordar de manhã, eu tenho muito isso para mim. Quais são as três metas daquele dia? Eu gosto muito da especificidade, porque os livros falam muito sobre isso. Quanto mais específico for o seu objetivo, quanto mais específica for a sua meta, mais fácil vai ser de você concretizar. Os livros e os estudos, e são científicos, não é algo filosófico, é algo realmente comprovado. Se você estabelece três metas específicas diariamente, você triplica as chances de realizá-las. Com certeza. Agora, quando você acorda, tipo, sem objetivo, é o que você falou, você quer... Você pergunta para o seu sonho, ah, não, eu quero ser bombeiro, mas isso fica muito abstrato. Isso não vai para o campo prático, isso não vai, sabe, não vai para o dia a dia. Você tem o todo... Eu sempre falo isso, né? Final de ano é aquele momento de reflexão. Está chegando, né, Larissa? Está chegando o final de ano. A gente piscou, o ano já está acabando. Já está acabando. E é aquele momento que as pessoas estão o quê? Fazendo planos, né? Planos para o ano seguinte. Não é isso? Não. Mas eu acho que esse é o tempo também de parar e olhar para o ano que passou e falar assim, cara, o que eu fiz esse ano? Exatamente o que eu ia falar. E muita gente vai perceber que ficou marcando o passo o ano inteiro. Exatamente o que eu ia falar, é isso aí. Então, o que eu fiz para poder mudar a minha vida? Eu estou insatisfeito com a minha vida, independente do que é. Não quero fazer concurso militar, mas hoje eu tenho um emprego que não estou satisfeito, está me fazendo infeliz, eu quero mudar de emprego, de carreira, ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo com a vida da pessoa. O que você está fazendo para sair dessa situação? O que você está construindo na sua vida para mudar a direção dela? Nossa, toque, mano. O ano passou e você fez o quê? Então, o que você vai fazer no ano seguinte para ser diferente? É isso, é isso. Porque senão vai ficar só naquele campo realmente filosófico, do pensamento positivo. E você falou sobre a experiência. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque muita gente acha que a experiência é aquilo que você tem como pensamento. As suas opiniões que você vai construindo sobre coisas, sobre situações, sobre circunstâncias, sobre a sua vida. Só que a experiência, ela é simplesmente o que você faz com aquilo que você pensa. A experiência não é o que você pensa, sabe? A experiência é o que você faz. A experiência não é o que as pessoas fazem com você. Ah, não, adquirir experiência. Não. É o que você faz com aquilo que as pessoas fizeram com você. Porque muita gente está assim, nossa, mas você não sabe a minha história. Eu não tenho apoio. A Larissa teve o pai dela, mas eu não tenho ninguém. Mas beleza, você tem essa circunstância. Mas qual é a experiência que você vai adquirir nesse teu processo, que é pessoal, que é individual? O que você vai fazer com isso? Cara, tudo é individual, né? É isso. Por mais que você tenha apoio, independente de quem seja pai, mãe, tio, ou que você não tenha apoio, ou você pode ter a maior rede de apoio do mundo. Se você não estiver disposto, nada vai acontecer. Não adianta. Para a pessoa que não tem um apoio, é aí que as coisas ficam realmente mais no quanto eu quero. É isso aí. O quanto eu estou disposto a dar do meu dia, a dar de mim, a quantidade, o que eu estou disposto a abrir mão para isso acontecer. Porque as pessoas também têm que entender isso, né? É isso aí. Cada escolha é uma renúncia. É isso. Então, não adianta entrar num ponto de fadas e achar que você, para chegar em algum lugar, não vai precisar de abrir mão de outras coisas. É isso. A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa. E tem uma etapa do processo que é você por você, mãe. É você por você. Não tem jeito. Com certeza. Deixa eu falar 2013. 2013, 2012. Eu contei já um pouquinho no papo de bomba, mas só pegando esse gatilho, né? Meus pais se separaram, meu chão foi desabado ali, né? Já não tinha condição tão boa, ficou ainda pior. E minha mãe não conseguiria pagar o curso e já tinha desconto. E aí eu falei, cara, e agora, velho? Acabou. O meu chão caiu. Como é que vai ser? E na mesma hora acontece o quê? É inerente à nossa humanidade. Eu fiquei abalado, fiquei abatido, chorei bastante. Foi o momento, a fase da minha vida, que eu me afundei em coisas que eu nunca fiz, de beber, de sair, de fazer um monte de doideira. Só que chegou um momento que veio aquela lucidez. É aquele momento que você bota a tua cabeça no travesseiro e faz essa perspectiva que você fez. Cara, peraí, minha vida, minhas atitudes, minhas aspirações, meu sonho, meu objetivo. Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Por que, Larissa? Cara, tudo que a gente tá falando é muito incrível, porque as pessoas, elas sempre vão ter escolhas de voltar a sua mente pra solução ou pro problema. E foi o que aconteceu comigo. Inicialmente, eu me afetei, foquei no problema, mas só que chegou um momento que eu botei a cabeça no travesseiro e falei, pá, peraí. Se eu continuar focando no problema, eu nunca vou encontrar essa solução. Exatamente. E eu cheguei no dono do curso, falei, cara, é isso. Fiquei com vergonha, fiquei, mas cheguei, irmão, o que eu posso fazer aí? Eu não tenho mais condições, aconteceu isso e aquilo. Eu vou panfletar, vou colar papel no poste, eu vou trabalhar pra estudar, irmão. Me dá essa oportunidade. O cara começou a chorar, meu irmão. Me abraçou, falou, irmão, tu pode estudar qualquer turma. Qualquer turma que tu quiser, tu vai estudar, vai trabalhar pra gente, vai trabalhar com a gente e você vai ficar aí o dia todo no curso. Cara, isso é muito legal, né? Cara, doideira, né? Porque, tipo assim, eu poderia simplesmente me abater com aquela situação e desistir, falar, tá vendo, as coisas pra mim não acontecem e ficar ali, sabe, no meio fio. Eu senti vontade disso, de desistir, de falar, cara, tá vendo? Eu tento fazer e não vai. O universo não tá... O universo conspirou contra mim. Sabe? Esse pensamento vem. Vem, claro que vem. É aquela... Mas existe aquela cascata, né, cara, que a nossa própria mente cria. Quando você entra num processo de só enxergar os problemas, parece que tudo na tua vida dá errado. É isso. Vira um problema. Mas a questão não é essa, a questão é que você está focado no problema. É isso aí. Cara, todo mundo tem problema. Não tem jeito. E pras pessoas, às vezes, que até me seguem no Instagram, cara, é aquilo que todo mundo fala, eu só posto as coisas boas. É isso. Você acha que quando eu tô com um super problema, eu pego a câmera e falo, gente, olha aqui o meu problema, ó, meu problemaço. É isso. Isso não existe. Não tem lógica. Então, a gente... O mundo das mídias sociais trouxe muito isso, né? É verdade. A gente, às vezes, vê a vida do outro e acaba achando que a nossa vida não é tão perfeita. É verdade. Mas, cara, todo mundo tem um problema. É verdade. Inclusive, é um dado estatístico. Se você postar todos os stories que o Instagram te libera postar, que são mais ou menos 100 stories ali, quando era de 15 segundos, esses stories, eles somam mais ou menos 25 minutos. Isso aí não gira aí 10% do seu dia. Exatamente. Não gira 5% do seu dia. Ou seja, as pessoas estão postando de forma editada menos de 10 minutos do seu dia e você tá comparando com 24 horas do seu dia. 24 horas. Não tem lógica. E se a gente for comparar com a sua vida, não tem sentido algum. Sei lá, vamos botar 10 minutos? 10 minutos é de alguém com, sei lá, 25 anos, 30 da sua vida. Então, é uma comparação, é uma métrica ruim pra você, sabe? É métrica errada. Então, qualquer pessoa que olhar pra alguém com essa métrica errada, vai se sentir inferior. Eu sempre falo assim também, muita gente me procura no Instagram, das pessoas que me seguem, pra poder falar sobre isso, sobre concurso. E muita gente vem, às vezes, eu acho que também procurando um pouco dessa palavra de alento, de incentivo. Sim. Contando as coisas que acontecem. É verdade. Mas é isso, mas eu não consigo isso, mas... E eu sempre tento falar a mesma coisa. Cara, olha, foi difícil pra mim também. E é difícil pra todo mundo. Todo mundo tem que enfrentar alguma coisa. Não fica se comparando... É isso. Com outras pessoas. Olha pra você, descobre de você o seu melhor, o que melhor você pode fazer. É verdade. Trabalha com o que você tem. E tudo bem se hoje você não pode pagar um curso que seja presencial, que geralmente os cursos presenciais são um pouco mais caros. É verdade. Um curso presencial, onde você vai ter um professor ali do seu lado pra tirar uma dúvida, você só pode pagar um curso que é online, mas às vezes também é um bom curso. É, sim. Não tem problema. Verdade. Se você tiver que estudar mais dois anos, também não tem problema. É o que você pode. Então trabalha com o que você tem. É isso. Que você vai chegar no mesmo lugar. É isso. Eu acho que a vida, ela tem... Parece que é uma linha reta, mas ela não é, né? Não é. É. Não é, não é. É cheia de altos e baixos. Pra mim, foi o meu desafio, foi vencer a timidez, o revés do problema e me ressignificar. Imagina eu, novinho... Tímido? Imagina. Não, não tímido. Não era tão tímido. Só que, pô, imagina tu, adolescente, cheio de menininha que tu, sei lá, tá afim na escola. Aí tu tem que panfletar. É verdade. É ver? Pô. É verdade. Mesmo que você não seja super extrovertido. Putz, vergonha infinita, né? Pô. Porque tu tem aquele senso de querer aparentar uma coisa que você não é. Minha geração passou muito por isso, né? De querer mostrar uma coisa que não é. E eu vivia também essa ilusão. Falei, cara, putz, eu vou ficar panfletando na escola. Mas é aquilo. Você falou algo interessante. Por trás desse desafio, você tem que olhar o objetivo. Foi o que eu comecei a enxergar. Falei, cara, isso aqui é só uma transição. Eu tô aqui por um propósito, por um objetivo. Aí todo dia, lá na porta da escola, panfletava. E à noite, passava nos postes, colava o papelzinho de divulgação. Sabe aqueles papéis de postes que você vê lá? A gente colava naqueles postes. Minha vida, durante um ano, um ano e meio, foi isso. Mas aí que tá o detalhe, Larissa. Um ano e um ano e meio, vamos botar dois anos, que destravou 30 anos da minha vida. Exatamente. É um objetivo que vai me dar um conforto, um nível de conforto. É óbvio que a gente tá sempre buscando essa melhoria diária, esse 1%. Só que uma atitude, um desafio, uma escolha, ela destravou, ela proporcionou 30 anos. 30 anos de conforto. É uma mudança de vida. Total, é uma mudança de vida. Valeu a pena? Valeu. Cada segundo. Eu não me arrependo... Acho que não tem como se arrepender de fazer uma escolha dessa. Primeiro que eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Segundo que essa profissão, ela... Hoje, já me trouxe muita coisa. Que eu nunca imaginava. Minha vida tomou rumos que eu jamais imaginava. Doideira, né? Eu saí da acidentária pra campeã mundial. Doideira. E é... Pra quem... Campeã não. Bi campeã. Bi campeã. Eu nem mudei meu... Minha descrição lá me abriu ainda. Tem que botar o bi. Mas é uma prova física. A prova que eu faço, que é uma prova específica de bombeiro, né? Ela é uma prova física. Sim. Ela é uma prova de capacidade física. Só física. Pouca técnica. Muita disposição física. E eu saí da reprovada do TAF. Cara, isso é incrível. Cara, eu fico muito satisfeito em trazer você, sua história, ouvir tudo isso. Porque eu presenciei esse processo, né, cara? De manhã, você tá ali no quartel, sentado, e chegava a ela. Cedo. Mais cedo. Mais cedo. Dez para as seis eu já tava ali. TFM começa a correr. Aí fala, pô, vai ser só uma corrida. Daqui a pouco ela tá pra lá e pra cá. Daqui a pouco ela tá puxando mangueira. Daqui a pouco ela tá carregando boneco. E, cara, sabe o que é o melhor disso? Tipo, sem ninguém, irmão. Sozinha. Sem ninguém. Muitas vezes. Não todas as vezes, mas muitas vezes. Sozinha, carregando boneco. Às vezes eu ia ali e tentava dar um alento ali. Mas, cara, aquilo ali me inspirou bastante. Aquilo ali me motivou bastante. Falei, cara, é possível. Eu fiquei... Assim, como é que isso começou? Começou com um convite, sim. Vai ter uma competição no Mato Grosso. E a gente precisa mandar uma representante feminina. Falei assim, pô, competição? Eu gosto de competir. E eu acho que é muito isso que me leva a aceitar desafios. Principalmente quando a competição é contra mim mesma. Top. Pô, eu adoro. Adoro me desafiar. Top. Aí eu falei assim, pô, que que é isso? Eu vou. Mas eu não sabia nem qual era a prova. Falei assim, ó, pode botar meu nome. Mas me envia um vídeo do que eu tenho que fazer. Porque eu não faço ideia do que que é isso. Aí eu olhei o vídeo e falei assim, caraca, mas onde é que eu me meti? Aí eu fui, encontrei o Tavares. Fui fazer um treino com o Tavares. Eu falei assim, pô, me explica o que que é isso, né? Vamos testar. Ele, pô, tu vai testar sim? Vai chegar de primeira querendo fazer? Eu falei assim, vou, pô, preciso testar. Eu preciso entender. E aí a gente testou. E eu falei assim, pô, desafiador. Gostei. Só que essa rotina de treino, a gente começou a treinar no pátio do Quartel Central. E muita gente que passava ali e via a gente treinando, vinha conversar com a gente. Achava legal. Pô, achei bacana ver vocês treinando. Vocês estão treinando pra fazer o quê? Posso vir treinar também? Posso vir um dia aqui pra poder fazer uma atividade com vocês? Eu já chego cedo mesmo pra fazer TFM. E a gente sempre achou isso muito positivo. Eu comecei a ver como as pessoas se inspiravam com aquilo que a gente tava fazendo. A gente tava no pátio do Quartel. Fazendo uma atividade que é voltada pra nossa atividade. Fim todo dia querendo representar a corporação fora do Estado, primeiramente. E a gente foi pra lá, obtivemos um bom resultado. E quando eu voltei de lá, eu tive o melhor feedback de todos, que foi o feedback das mulheres. Maneiro demais. Das mulheres que se inspiraram com o resultado que a gente obteve, com aquilo que eu tava fazendo. Principalmente dentro da corporação, não só nas redes sociais, mas dentro da corporação. E começaram a me procurar pra poder entender o que era que se dava pra poder participar. E depois que eu comecei a treinar pro Mundial, que eu comecei realmente a movimentar minhas redes sociais com esse tipo de treino, eu vi o quanto isso inspirava as pessoas de fora. Cara, muito maneiro. E aquilo se transformou completamente pra mim. Virou de um desafio pessoal. Virou uma missão. Virou uma missão. Um propósito. Um propósito. Tanto que eu falei, como eu falei isso pro Alain, como você gostaria de ser lembrado? Eu falei assim, eu gostaria de ser lembrado como aquela menina que fica virando pneu e puxando mangueira no pátio do Quartel. Porque isso pra mim é algo muito positivo, cara. Muito maneiro. Eu sei a quantidade de pessoas que eu consegui movimentar e inspirar ali naquele pátio junto com o Tavares. Top demais. Então, é muito... As medalhas pra mim, elas são muito maiores do que desafio pessoal, sabe? Eu sinto que eu realmente tenho o poder de representar o público feminino fora do Estado, fora do Brasil, ao redor do mundo, representando a corporação, a nossa profissão, as mulheres. E mostrando pra todo mundo que, cara, é muito possível. A gente não pode imaginar o rumo que a nossa vida vai tomar. Algumas decisões mudam a nossa vida em todos os aspectos. Nossa. Quando eu tomei a decisão de, de fato, entrar pro CFL, quando eu me senti desafiada naquele tais físico, eu tomei a decisão de mudar a minha vida. É isso aí. Eu mudei a minha vida completamente. Eu não sei se eu tivesse continuado no estilo de vida que eu teria, que eu tinha antes, se hoje eu seria uma pessoa saudável. Talvez não. Talvez eu não fosse uma pessoa tão saudável. Talvez eu tivesse encaminhado pra uma obesidade. Talvez eu tivesse alguns problemas de saúde, um colesterol ruim, até outros problemas. E eu virei uma pessoa melhor. Hoje eu sou uma pessoa disposta. Eu tenho atividade física como parte da minha vida, que atividade física é saúde. Eu me alimento melhor. Eu consigo focar melhor nas coisas. Muita gente que estuda esquece que atividade física é importante. É verdade. Pra você conseguir estudar, cara. A pessoa que só estuda, ela não consegue se manter focada há muito tempo. É verdade. Você incluir uma rotina de atividade física no seu dia, nossa, você vai decolar. Cara, eu acho que atividade física, ela tem tudo a ver com aprendizagem. A mentalidade de atleta, ela tem tudo a ver com a preparação pra concurso. E é justamente mais um dos motivos de realmente trazer você aqui. Eu falo isso incisivamente. Porque, cara, eu quero muito que essas quase 50 mil pessoas que me acompanham, ou parte delas que vão receber esse conteúdo nesse podcast, que elas consigam extrair algo disso. Porque eu sei que se elas extraírem algo disso, cara, vai levar ela a outro nível, sabe? Vai levar, porque a mente realmente é... Ela pode ser algo que vai te impulsionar, se ela estiver direcionada pro local certo, mas ela pode ser algo que vai te aprisionar na zona de conforto, na mediocridade, no medo. O medo, ele pode ser uma grande ponte, ou ele pode ser um grande muro, sabe? Tudo vai depender da sua escolha. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Escolhas destravam destinos. Destinos direcionam histórias, sabe? Sim. Histórias inspiram pessoas. Então, cara, é incrível demais a sua participação aqui. A gente tá, assim, caminhando pro fim aí. Mas, cara, sem palavras, direção tá aqui com, ó... Polenço na mão, o pelo não para de se arrepiar. Dá pra fazer até o moicano aqui na mão, aqui. Pelo todo arrepiado, porque, realmente, a gente sente a verdade nas suas palavras. A gente sente a clareza, a lucidez com a maneira com a qual você coloca, realmente, a sua experiência. E, cara, eu não tenho dúvidas alguma que esse episódio vai impactar muita gente. E vai cumprir o que você tem como propósito, né? Que é inspirar pessoas. Eu gostaria de falar mais uma coisa. Fica à vontade. Eu acho que a gente tá o tempo todo falando de pensamento positivo, né? E eu gostaria que as pessoas entendessem também que até na minha cabeça, onde eu uso as inspirações que eu tenho, né? Eu uso meus desafios, tento transformar eles em combustível. Também tenho momentos ruins. Isso aí. Existem dias que eu também levanto da cama e falo, cara, putz, hoje eu não quero. Eu não quero. Quero ficar deitado aqui. Muitos dias eu levantei pra poder entrar no metrô lá, 5 e 10 da manhã, pra treinar, pra voltar pro quartel. Cara, não quero. Não quero ir. Então, assim, por que que eu tô falando isso? Porque a gente tá um tempão falando aqui de coisas positivas, positivo, positivo, positivo. Como se a minha mente fosse blindada. Minha mente não é blindada. É verdade. Eu não sou blindada. Esses pensamentos negativos, essas coisas também surgem na nossa mente. Sim. Só que é tudo como esse copo, ele pode estar meio cheio ou meio vazio. Não, a gente tem que pegar até, foi o que eu falei, todos os dias você tem que levantar pensando no qual é o seu objetivo. E aí vai vir aquele pensamento de, putz, hoje eu não tô legal, hoje acordei com uma dor de cabeça, hoje tô cheio de problema pra resolver. Mas qual é o meu objetivo? Não, o meu objetivo é esse. Então, eu vou dar o meu 1% desse dia com o melhor que eu tenho. Hoje não dá. Hoje tava planejado aqui, pô, eu ia correr 5km por pace de 4. Mas hoje não dá. Hoje eu tenho pouca energia, eu vou correr 2km aqui, vou fazer um trotezinho, vou fazer uma bike. É isso. Vou estudar um pouco, porque minha cabeça tá doendo. Não importa. É aquele pouquinho que você consegue todo dia, reconstruindo, tijolinho por tijolinho, degrau por degrau, uma pessoa melhor em um futuro. Cara, top demais, cara. Nossa. E tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. De fato, a gente precisa desmistificar bastante coisa. E vai ter dia que realmente o Lucas Alvino é sempre 1% melhor. É. Tem dia que realmente não vai, sabe? A coisa não conecta, e tá tudo bem. E tá tudo bem. A questão é essa, tá tudo bem. Agora, no outro dia, o que não pode é realmente você... Eu acho que você não pode se habituar a abrir exceções das suas metas. É. Vai ter dia que você vai abrir exceção por motivos ou por ausência de motivos. Por só a tua energia não tá boa. Tudo bem. Mas eu acho que foco, e tem uma definição de foco. A foco quer dizer o quê? Retornar aos trilhos. É se auto-monitorar. Eu gosto muito dessa definição do livro Indistraível. Esse livro é muito bom. Fala sobre atenção, sobre foco. Ele fala sobre foco e a capacidade humana de se voltar ao objetivo sempre que você sair. Interessante. Interessante, né? Porque muita gente acha que foco é um estágio de eterna energia, né? Como se fosse algo que... Se você fosse uma máquina, você conseguiria. Mas como você é uma pessoa humana, até o estágio de foco, se você ficar no estágio de foco o tempo inteiro, você morre. Seu corpo não aguentaria. É o nível de pressão, tá? Então, existe um momento específico que você vai ter muito foco. Sabe? A mente sabota, né? É igual aquela coisa assim, a pessoa que faz uma dieta. Ela fala assim, pô, hoje eu fui no aniversário e comi uma fatia de bolo. Mas já que eu já comi essa fatia de bolo, diz que eu vou passar no McDonald's logo, porque, pô... Chuta o balde com força. Vou chutar o balde com força. Isso acontece no nosso dia a dia pra tudo. É verdade. Você fala assim, já que hoje eu não fiz... Eu não cumpri um dos objetivos, eu também posso deixar os outros dois. Exatamente. E isso que acaba levando a gente, às vezes, pro que a gente fala, pro famoso jangal. É isso aí. É exatamente o que você falou. A gente tem que ter capacidade de retornar. Não, calma aí. Saiu um pouquinho do trilho, mas vamos voltar. Porque eu sou humano, eu posso sair. Porque eu posso comer a fatia fina do bolo. Não tem problema. Mas eu vou voltar pra dieta na próxima refeição. É isso. E tudo isso que a gente tá falando, pra gente finalizar, fala sobre o quê? Fala sobre estratégia. Conceito de estratégia. Conceito de estratégia. Isso é muito importante. Ter uma mentalidade estrategista. Você que é concurseiro, você que abre o seu negócio. Irmão, a vida é realmente esse eterno jogo de xadrez, sabe? Você precisa parar um pouco. A vida tá muito acelerada, Larissa. As pessoas estão correndo o tempo todo. Não consegue rever a sua estratégia. Algumas coisas que você faz já não dão mais certo. Sim. Então tem muita coisa que você precisa realmente parar. Use esse episódio como um catalisador e um ponto de inflexão, sabe? Faça um cheque de consciência. Faça um cheque de rotina. Reveja a sua estratégia. Esse podcast é um convite pra você rever a sua estratégia. Analisar o que está dando certo, o que está dando errado, o que pode mudar, o que pode transformar. E quebrar de uma vez por todas, né? Essas crenças de que coisas são impossíveis pra você. Você já entendeu. Você tem plenas capacidades de se desenvolver. Você pode não estar pronto hoje. Tudo bem, faz parte. Mas realmente é esse processo que vai preceder o resultado. O processo precede o resultado. Isso aí é uma dinâmica da vida, tá? Cara, eu queria agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço convite. Meu Deus, vai ficar difícil, produção, separar esses cortes. Misericórdia. Não separa, posta na igreja. Vai na íntegra. Meu Deus, como é que vai ser isso? Quantos cortes eu vou precisar pra esse episódio? Até o ano que vem eu vou ter corte da Larissa. Cara, obrigado demais. Você quer deixar uma mensagem final pra galera? Eu sempre peço, né? Deixa uma mensagem final aí pra galera que te acompanha no seu Instagram. Uma mensagem que você queira deixar. Enfim. Aproveita esses minutos finais. É por essa que eu não esperava. Na mensagem final eu não me preparava a mensagem final. Gastou tudo no episódio. Gastei tudo que eu tinha pra falar, eu já falei. Pode repetir alguma coisa. O que você acha mais importante da sua trajetória que você queira deixar pra galera aí? O que eu acho realmente mais importante é essa questão de que nada é impossível. Top. Nada é impossível. A gente não pode deixar uma derrota, independente de qual seja, de qual aspecto da sua vida, você tem essa sensação de frustração, de derrota. Você não pode deixar isso definir o resto da sua vida. Top. Nossa vida é muito curta. Por mais que o tempo às vezes demore um pouco pra passar, independente, às vezes, da situação que você tá vivendo, o tempo pode demorar um pouco pra passar, mas a vida é muito curta. É verdade. E a gente precisa, de fato, direcionar a nossa vida pra onde a gente quer, porque a gente não tem outra oportunidade. É isso. É isso. Top demais essa frase. Com isso, a gente caminha e encerra esse episódio. Eu queria agradecer demais, mais uma vez, a Larissa. Agradecer demais esse estúdio maravilhoso que nos recebe. Toda essa turma da Betamax. Eu não vou citar nomes pra não ser injusto, mas a gente tem uma equipe maravilhosa aqui. Eu vou deixar o link também do Instagram da Betamax aqui na descrição pra você falar com eles, solicitar o seu orçamento, conhecer o estúdio. Tá com promoção esse mês aí de novembro. Tá chegando o Black Friday. Então, finalizando outubro, início de novembro, aí tem promoção pra vocês. Então, vem, solicita o seu orçamento, conhecer o estúdio. Vem tomar um café com essa galera aqui, que tá aberta pra receber o seu projeto. Galera, eu queria fazer um convite também pra vocês, né? Por favor, deixe seu comentário sobre esse episódio, tá? Se você achou que te inspirou de alguma forma, que virou uma chave, pra eu mandar pra Larissa aí, ó. Tá vendo? Foi a toque que você foi lá, saiu lá da tua casa e tal, parou sua vida. Por favor, não assista esse episódio de maneira passiva. Comente, porque a gente quer saber o que que te ajudou, o que que mudou na sua mente, qual foi a chave que virou aí. Mande nos comentários. E por favor, também, curta aí. Não custa nada, né? Curtir esse vídeo. Clicar no botão de curtir. Pô, se inscreve no canal. Se inscreve nesse canal. Vamos bater 50 mil esse ano, meu Deus do céu. Estamos 49 e pouquinho, Larissa. É. Vamos bater 50k. 50k. Caraca. É, meta do ano. Eu ainda não lancei meu canal, mas ele tá no forno. É? Vai sair? Vai sair. Quando sair, a gente vai deixar nessa descrição. E pessoal, fiquem ligados, tá? Porque a gente vai soltar esse episódio nessa terça, 18 e 18. A gente tem uma novidade pra você, né, Larissa? Um projeto bem legal. Projeto legal. Falando sobre bombeiro, né? Falando sobre concurso. Tem uma plataforma que vai reunir tudo isso aqui que a gente falou. Mentalidade, rotina, estudo, conteúdo, melhor equipe de professores. Atividade física. Meu irmão, preparação, tá tudo. Tudo num só lugar. Você fica catando produto separado, vai ter tudo em um só lugar. Fique ligado. Acompanha o Instagram da Larissa. Eu vou deixar o Instagram na descrição. O Instagram do 01, do Thales, também na descrição. E o meu também. Fiquem ligados que vocês vão ver novidades aí. Valeu? Galera, tamo junto. Tchau, tchau. Beijo, tchau e até o próximo. Valeu?